minutos. Vamos falar de economia, o Copom confirmou a previsão e anunciou o terceiro corte seguido na taxa básica de juros a Selic. O índice caiu de 12,75% para 12,25% o menor nível desde 2021. A taxa básica de juros da economia é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação do país. Ela também influencia todas as taxas de juros do país, como de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. O anúncio oficial da queda de meio ponto percentual foi confirmada ontem pelo Conselho de Política Monetária, o Copom, um órgão ligado ao Banco Central. O Copom é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por oito diretores do Banco Central. Cabe ao comitê definir o patamar da Selic a cada 45 dias. A decisão de ontem foi unânime entre todos os integrantes do Conselho. A taxa básica de juros também é a que os bancos pagam para pegar dinheiro do mercado e repassá-lo a empresas ou a consumidores na forma de empréstimos ou financiamentos. Por esse motivo, os juros que os bancos cobram dos seus clientes são sempre maiores do que a Selic. Eles pegam no mercado pagando a Selic e fazem ali um ganho, tem um ágio para emprestar para empresas ou consumidores finais. Vale lembrar que o governo federal deve passar a ter maioria no comitê que define a Selic, já que dois diretores foram impostados recentemente e Lula indicou mais dois. Esses últimos aguardam a aprovação do Senado Federal. A notícia é boa, é importante, é sempre interessante quando a taxa de juros cai, mas é preciso ler a ata do Copom inteira. Então, temos ali uma queda a seguir da inflação, mas há um alerta ali, bem grande, dizendo o seguinte, a meta fiscal, que é a responsabilidade dos gastos do governo, tem que ser observada sob risco da situação dos juros, né, voltar ao patamar anterior, ou seja, crescimento. Então, é importante ter responsabilidade. E as últimas notícias, infelizmente, nesse ponto de vista, não são boas. Nós temos ali o Lula brigando com o Haddad, dizendo que a meta fiscal não é importante, o Haddad tentando ali desdizer o que disse Lula, depois o Lula se reuniu com deputados na quarta-feira e reforçando que a meta fiscal não é importante. Nós precisamos ter ali, então, a consciência de que o Copom consegue baixar o juro se a situação do mercado estiver propícia para isso. Então, é importante ali termos essa consciência que o governo tem que ter responsabilidade com os gastos. Claro que é importante investir no social, mas investimento tem que ser atrelado ali ao compromisso de redução de gastos. É isso que a ata do Copom traz e é isso que a economia está construindo para os próximos meses. A gente vai, claro, acompanhando, ver o que virá por aí. Agora, quatro horas, vinte e minutos. Tem vários ouvintes aqui no nosso portal do RIC+, e também, claro, na nossa live do RIC Notícias Opinião. Bastante gente ali no feriado falando da chuva, também falando sobre o exame do Enem, né? Dizendo ali sobre o que o Inep se pronunciou, dizendo, então, portanto, para quem ficou em dúvida, quem não conseguir fazer a prova, tem várias dúvidas nesse sentido, vai ter uma segunda data. Tem que só ficar atento ali ao processo de fazer esse pedido da reaplicação da prova, tem que confirmar, é claro, que está numa cidade atingida pelo temporal, principalmente aqui na região sul do estado, Rio da Vitória, Rio Negro, toda aquela região ali tem muitos problemas. Então, se a sua escola em que você iria fazer a prova está servindo de abrigo para alguém, ou se você estiver ilhado, né? Terá uma segunda chance, só tem que fazer a solicitação. Também tem aqui o pessoal falando sobre a situação da economia, pessoal preocupado, também aqui falando da GLO, que foi decretada pelo presidente Lula, né? Que é uma GLO, que está sendo entendida ainda por todo mundo, porque a GLO, ela dá poderes às forças militares federais de atuar em locais em que elas não teriam jurisdição. Mas ocorre que o governo falou assim, não, é uma GLO, mas é uma GLO só para militares federais, né? Em especial ali, região de fronteiro, Paraná vai ser afetada na região logo de Itaipu, aí tem a questão dos portos e aeroportos, que está meio confuso ainda, tem que esperar para ver como é que isso vai ser implementado de fato, mas é uma medida ali de combate ao crime organizado e isso por si só já é positivo. Temos que entender como é que o governo Lula vai fazer isso de fato, já que o PT era contra a GLO, propôs a revisão desse dispositivo e agora a realidade se impôs, né? Tem médico sendo morto na aula do Rio de Janeiro, tem bandido tocando fogo lá também no Rio de Janeiro e alguma resposta já que ser dada, vamos ver como é que isso vai se dar na prática, principalmente o enfrentamento ao crime organizado e as milícias, milícias que também são crime organizado. A gente separa às vezes, mas milícia também é ilegal, eles são bandidos também, tem que ser combatidos e punidos quando comprovados erros